Bom dia a todos, queridos amigas, queridos amigos, hoje quero fazer só o registro da importância da data de hoje. Hoje é um dia em que nós resgatamos uma história belíssima de construção da democracia nesse país. E se nós hoje vivemos, ainda que, como disse o Alexandre Ferreira, numa democracia que ainda não é plena, é preciso, principalmente para os jovens, lembrar que mesmo esse ambiente não foi conquistado, senão mediante muita luta, muito esforço, muito suor, muita lágrima e muito sangue de muitos brasileiros. Hoje de manhã nós estamos ouvindo o depoimento de advogados e advogadas que militaram na defesa dos presos políticos, em especial no prédio da Auditoria Militar de São Paulo. Aqui estamos para continuar e a presença do presidente da ordem aqui, da nossa Comissão da Verdade, é também uma demonstração de respeito e o reconhecimento da importância do jovem, do estudante, em especial do estudante de direito. Nesse solo que é um solo, que é um solo sagrado. Aqui se iniciaram, se iniciou a cultura jurídica do nosso país, mas ao lado da cultura jurídica. Se iniciaram tantos e tantos trabalhos nessa história desse nosso país, nascidos aqui do Lago de São Francisco, aqui das arcadas, aqui dessa faculdade de direito. E daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, estaremos promovendo o que chamamos de tomada democrática do prédio da Auditoria Militar. Onde poderemos lá registrar, nesse ambiente que serviu de palco para o trabalho belíssimo, corajoso de tantos advogados e de tantas advogadas, para lá registrar. A luta que foi daqueles que nos antecederam, mas que hoje comemoramos, a luta de todos os que ali trabalharam, advogados e advogados, em prol da justiça. Se hoje temos a advocacia, mas todos aqueles que militam na área do direito, tratados de forma tão especial no Brasil, pela sociedade brasileira. Se hoje, esta faculdade, nesse ambiente, assim como a ordem dos advogados do Brasil, quando manifesta a sua ideia, às vezes o seu repúdio, e a sociedade paulista e brasileira para prover essa situação de respeito que a sociedade tem para conosco, se deve ao trabalho gigantesco desses valorosos colegas que nos antecederam. E que hoje, comemoramos, promovendo uma verdadeira homenagem a todos, através dos eventos de manhã, na ordem, agora aqui, nessa faculdade, e às duas horas, lá no prédio da Auditoria Militar. Portanto, vim aqui hoje para dar essa palavra, para rever tantos e tão queridos amigos, cumprimentar a todos, e o faço na pessoa do querido ministro, José Carlos Dias. E dizer que nós demos um passo importante em prol da justiça de São Paulo e do nosso país. Muito obrigado.